Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A história nem tá glifada ainda, nem configurei as glifes dela de isso aqui Recomendada aí, diabo Mas recomendada não vai ser pra X1 não, pra X1, vem pra... O X1 sempre vai ser pra X1, sempre vai o X1 pra lá Fico com o X1, X1 vai... X1, X1, X1 Caralho, tô afogado Caralho, não sai do stun não Pelo menos parece que meu ping melhorou, cara, tá bom onde jogar agora, pelo menos. Porra, 350? É, acho que eu me enganei. Ah, pô, reciflase com vida aí. Eu peço a começar, pô, certeza, mano. Vai com esse mesmo time de novo aí, cara, bota só o Wazer no meu lugar aí. Você perde, ele perde 500, ganha 500. É, pois é. Agora é o Masterchef, né? Masterchef. Mastercat. Ah, tá. Entra pela direita aí, vai. É, nós pela direita e o Reader pela esquerda, mesmo esquema e gg. Caio, falta o Sonic, o Sonic tem aí. Aí, danado. Que que tá marcando o Priest deles? Não. Vamo ver que dá. É Priest mesmo. Pegou, correndo. É um dos Popole ali, né? O dele. Qual o nome do Priest deles? Ó, aqui já pegamos, hein, mano. O Popole ali é o Popole? É o Popole, é o Popole. Mas tá minhado, tá cagado, mano. Tá cagado o Poli ali. Que lag! É esse daqui, ó. Que tá aí o Rebuild. Onde já foi? Um beijo. Morreu, o Masterchef. Ô, foi mal, saí da cura aí. Muito legado, vai tomar no cu. Eu tô com uma sacanagem, velho. É ridículo, cara? Que sacanagem, velho. Só que eu não entendo isso, eu tô com 180 de ping, não tem lógica que tá desse jeito Simplesmente não tem lógica Tá tendo perda de pacotes não? Seca, minha internet é uma bosta aqui Meu upload principalmente é um cu Se eu for morar fora, quando eu voltar eu vou ficar puto? Vai mesmo É louco É, eu conheço um amigo meu morava lá na França, o Dan Jogava de, joga de Warrior também Aí quando ele voltou ele ficou puto, véi Quanto que é o mínimo? Ah, ele ficou com muito pouco, lá nem é perto do Roche, só que tipo é internet boa, né véi Popori já Ó, o Popori tá no... hum Ó, é esse que tá bem na frente ó, tá tentando dar sono em alguém Capãozinho ali ó Tá tentando dar sono em mim, safadão Aqui é ti, pegou, pegou Nossa, tu me empurradão Nossa, tu me empurradão Ah Essa porra, o que aconteceu com essa... Tá ganha O 2 abriu Vamos lá Tudo bem Vai Fernand ha, está quase morto, viu? A banda ta quase morto, viu After catch. Meu! Meu! Eu acho que tá até rolando um equilíbrio no time até, eu acho Mas pega aqui o outro, as outras Tô com um lag escrotasso aqui, eu tô jogando Cagando É um esquema? É um esquema Tem um esquema Tem um esquema Tô focando aí pela Tem que tomar cuidado com esses knockdowns cara, que as vezes a gente tá no meio do combo ainda, vocês soltam o knockdowns Peguei aqui Mastercat com 10 vidas ali Peguei Tudo bem, só matar Já era Ela tomou todas as minhas skills Lá na frente não pegou os bans Ai cara Vai vida louca Fica na portinha Ficava só na portinha né Ô Zeus, eu mudei o foco Tô fazendo o Deficente O Sec Deficente Deficente? Demorou Eu vi realmente, tá muito fácil de fazer E tipo, tá barato lá os negocinho lá Tem 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 Descobre Descobre Sei lá Nossa Que Caralho Agora deu Mastercat lá O Zeus eu fui nele já Tomei Tomei Mata meu estudo Tá stunado ainda Mata Não, tá stunado Mata, mata, mata Mata Morreu Mata Mata Pega Agora é E isso que é bom O Archer foi no meio da galera E distraiu pra ele tá ligado A distração foi pra ele Ai eu fui lá E diguei Levanta 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 C Marina Cthan Ah não! Pega! Nossa! Matou antes! Olha isso agora! Como que deixei? Eu quero participar! Ah! Tomate! Chá! Maneiro! É! Mais 5 vezes! Vamos dar uma regulada nos times aqui. Tem algum sócio aí no nosso time agora? Não! Não, né?